Sou guerreiro da boa vontade, sou linha de frente nessa história Eu luto na honra do amor, não quero ouro nem glória Sou guerreiro da boa vontade, sou linha de frente nessa história Eu luto na honra do amor, não quero ouro nem glória Não, 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 não quero ouro nem glória Não, 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 não quero ouro nem glória Não, 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 não quero ouro nem glória Quantas vezes eu caminhei, quantas vezes já me cansei Nas montanhas eu escalei, só pra ver o nascer do sol Dizia assim o meu coração, e a cabeça dizendo não Quem confia no amor, não escuta a razão Sou guerreiro da boa vontade, sou linha de frente nessa história Eu luto na honra do amor, não quero ouro nem glória Sou guerreiro da boa vontade, sou linha de frente nessa história Eu luto na honra do amor, não quero ouro nem glória Não, 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 não quero ouro nem glória Não, 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 não quero ouro nem glória